Nossa, alegria, alegria... Ai, ai, que que eu faço? Ai, ai, ai... Ai, ai, ai... Não, o bicho me pegou, aquele bicho... Morreu. Morri de brincadeira. Alguém me salvou, cara. Fui eu, caralho. Puta, você deitou. Deixa eu jogar essa molotov pra que eles parem de vir. Nossa, tem um tanque ainda aqui. Eu pensei que a gente ia matar do tanque. Não, não. Mata os caras que estão nas minhas costas. Ah, não, mata esse hunter. Você morreu. Eu tô... Não, não dá. Hum, rapaz. Tô tentando matar o tanque aqui. Ah, você com essa pistola ainda deitado, acho que não vai funcionar. É. Aê, o tanque morreu. Sim. Agora eu vou morrer. Olha o nudes. Será que eu chego aí antes de você morrer? Não. Ah, velho, vai tomar no cu porque você morreu, seu maldito. Merda. Agora eu tô sozinho. Sozinho. E tá vindo uma outra horda de inimigos. Eu acho que a gente vai falhar porque eu tô fazendo missão. Nossa, quanta desgraça, hein. É. Oh, f******. Você tem que ser brincando. Porra, aqui não leva até o outro lado. Tá de brincadeira. Oh, bichinho tá vindo. Espírito. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Beware. É. Nossa, eu tô muito perdido nesse mapa, cara. Tô muito perdido nesse mapa. Sai, vadias. Vocês querem comer meu cu, mas... Porra, agora não. Não. Eu tinha que ter uma doze agora. É... É de brincadeira comigo. Olha isso. Keep moving, keep moving. Eu tenho que subir aqui, mas como desgraça. Eu tô perdido, cara. Nossa, o ping do Jonas tá horrível, cara. O Jonas morreu. Não, o Jonas saiu do server. Ah. Cadê a doze? Tá, agora eu tô com a doze. Minhas chances estão melhores. Tá, agora eu sei que é por aqui. Isso, agora vai. Agora vai. Vamo que vamo que eu consigo. Tem como mudar pra primeira pessoa a sua vista? Não, né? Não. Só... Você só pode assistir... Terceira. Terceira. Ah, não. Olha o lado bom. Eu achei desfibrilador. Aí. Incoming! 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 Eu sussitei alguém aí. Não sei se foi você. Não, não. Já morreu Cuidado 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 Creio do pai todo poderoso Na boa, eu nunca fiz um round tão difícil como esse Não, já fiz assim, né Mas porra, tá difícil Ae, aspirinas Minhas salvadoras Protein vão ser contra a dor de cabeça E te levantam Viva as aspirinas do Gugu E como é que eu chego lá, Marlon? Não sei, não pergunta pra mim Meu amigo deitou, tá de brincadeira Mano, deixa ele, véi Não, eu não posso deixar ele Gente como o Hunter desse caceteinho Sua vida tá ruim, vai, caralho Vixe, está lá cadendo Aqui é ninja, mano Aqui é samurai ninja Kawasaki ninja Kawasaki Ah, eu não vou fazer nada por ele Não, não é aqui que eu tenho que subir Desgraça Nossa, o véi tá muito fora Será que não é um elevador, sei lá Não, não tem elevador aqui Você subiu lá na primeira vez que eu subi em algum lugar Acredito que é por aqui Mas as duas vezes que eu vim por aqui Eu terminei num beco sem saída Aqui, ó Aqui é um beco sem saída Não tem saída Deve ter saído Não, não tem saída Tá de brincadeira comigo E a Speater matou meu amigo A Speater matou meu amigo O tamanho de caralho Não, não é a mais difícil que eu já joguei É a mais comprida que eu já joguei Eu não tô perdido de verdade, cara Eu não acredito nisso Tá de brincadeira Tem um tanque aqui, caralho Tem um tanque aqui, caralho Se a vida tá 1, não tá? Não, tá 49 Não, mas vai descer pra 1 Vai descer pra 1 E se eu ficar mancando, o tanque vai me pegar O tanque corre rápido Pula, sei lá Ah, não, sai morrer se pular Não, aqui é o terceiro andar, cara Não, mas como é que eu chego lá? Um mapa, um ajuda, um help básico Acho que é aqui Não, não é Tá de... Tá de... Tá gozando Tá gozando nos meus olhos Como é que chega lá em cima? Não, não dá Não dá Eu vou desistir, cara Não dá pra subir lá em cima Não dá pra subir lá em cima Mano... Não, eu vou desistir aqui Eu vou deixar o tanque matar Ele deve ter feito... Ah, não acredito que o tanque morreu O tanque morreu! Não tem como você me reviver, não Não tem como você me reviver aqui, velho Eu tô lutando bravamente por minha vida há horas Há horas E eu morri agora Com um zumbi... Ah, eu tô puto que você não faz ideia, meu querido Mylon Meu querido Mylon, eu tô puto, cara Ah, que lugar que é esse aqui? Ah, é o começo A gente... A gente perdeu a fase Começa do começo Do começo, do começo, do começo? Não, começo do mapa Não da campanha Ah, tá Bora aí, mendigo e galera Eu não conheço o mendigo Eu tinha um amigo chamado mendigo, mas não acho que é o mesmo cara O cara jogava... O cara jogava Left 4 Dead comigo há uns 3 anos atrás... 2 anos atrás Não deve ser ele Tá... Tá faltando só ele Mendigo Mendigo papaca Zora Não, mendigo Ô, mendigo, chega aí Ô, é, se cura aí, ô Mylon Vai ter kit lá embaixo Primeira coisa, cara É se... Você vai lá pegar os kits lá embaixo, entendeu? Mendigo, vem cá Mendigo morreu Mano, boomer Não, ele matou o boomer Ah, mano... Ah, é, mano Não, ele tá sendo atacado pelo aquele tiozinho lá O smoker Smoker, exatamente Ah, é... Agora tem o tiozinho que... Que pula em você Tiozinho que pula em você Nossa senhora, o que vocês tão fazendo aí? Tiozinho que pula em você Mano, eu vim aqui ajudar ele Apoiou Não, ajudar não Eu vim chamar Tipo, ele tava enrolando Ah, é, uma dica O cara que fica na frente Atirando agacha Pros outros Atirarem Ô, Marlon Se cura Você não tem kit Então vai lá pegar lá embaixo Essa parte você precisa Sempre ficar com a vida full Sempre ficar com as vidas full strength Como chega lá embaixo? Ah, aqui Pelo elevador Pô, alguém jogou Alguém jogou a gasolina aqui em cima É por isso que eu não tava conseguindo subir Cara, era impossível Nossa Minha puta mãe Cascava Eu tô louco, cara Eu tô puto de louco Ah, então tem kit ali, ó Naquela caixa de informação Você pega o kit Se cura Eu te cubro A gente fica junto E... Sei lá Aí, é aquela Mesma estratégia Pega essa garrafa Joga perto do carro Depois a gente enche de uma vez só Não vi kit não, cara Aqui, ó O kit aqui, ó Ô, criança Ô, coach Aqui, ó Aqui, ó Nossa Charger Charger errou Você por dois centímetros Agora se cura Se cura rápido 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 Vamos acabar com isso Rápido Rápido Obrigado.